Tem uma pessoa querendo te pedir desculpas desde hoje pela manhã. Sim, ela está pensando em te mandar uma mensagem pedindo perdão, mas está com medo da sua reação. Por isso ainda não enviou a mensagem, vou te contar quem é essa pessoa. Ela sabe que errou e neste exato momento está com o celular na mão. A mensagem já está aberta na sua conversa pronta. Para ser enviada, clique no botão de mais abaixo da minha foto para fortalecer nosso vínculo e em seguida no coração. Ah, e não esqueça de comentar. Ah, eu aceito para receber a mensagem. Nas próximas horas você irá receber uma mensagem cheia de amor. Ele vai chorar muito e implorar para você aceitá-la novamente. Mas não ligue ou mande mensagem. Para ele existem obstáculos que impedem que vocês voltem, mas ele ainda te ama assim muito e quer superar. Todas as dificuldades para ficar com você novamente. Deixe eu te lembrar que o karma é real. Se você não fizer nada, ele pode desistir e seguir a vida com outra pessoa. Quer saber quem é essa pessoa? Clique em compartilhar e a segunda pessoa que aparecer nos seus contatos tem a mesma inicial dela. Boa sorte! Boa sorte! Boa sorte! Boa sorte!